Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Nego 2. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui, deixar aquele like maroto no vídeo, acionar a notificação do sininho é muito importante também. Cara, eu venho aqui trazer a cobertura do Gabriel Orff, o nosso repórter, lá na CBF, acompanhando a convocação da seleção. O Rodrigo Caetano falou da questão que eles não puderam ceder ao pedido dos nove clubes e tudo mais. O Dorival Júnior fez uma convocação que, queira ou não, a gente fica feliz pelos jogadores do Flamengo, pelo jogador do Flamengo que foi convocado. E também os outros dois que jogam fora, que também eram do Flamengo, o Cria do Flamengo, eles vão acompanhar aqui agora, a gente fica feliz. Mas que pode gerar um problema sério aí para o Flamengo, essa convocação que foi feita agora, confira as imagens. O Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City. Desculpem, é a primeira. Rafael, do São Paulo, laterais direitos. Danilo, da Juventus. Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos. Ayrton Lucas, do Flamengo. Wendel, do Porto. Zagueiros. Zagueiros. Beraldo, do PSG. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. E Murilo, do Palmeiras. Meios campistas. André, do Fluminense. Andréas Pereira, do Furra. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro, do Manchester United. Douglas Luiz, do Aston Villa. João Gomes, do Overhampton. Lucas Paquetá, do West Run. E Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes. Hendrick, do Palmeiras. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Savinho, Girona. e Vinícius Júnior, do Real Madrid. No primeiro momento, é muito mais seguro, porque não tinha que externar as opiniões que nós tínhamos naqueles momentos. Agora é um pouco diferente. A responsabilidade é muito grande. Nós temos que ter um cuidado sempre, porque nós mexemos com profissionais, profissionais de excelente nível, e que estão cada um deles buscando um espaço. E é natural que, dos muitos nomes levantados, nós apenas possamos contar com esses 26 num primeiro momento. Seriam 23 até, o que seria ainda mais apertado. É uma relação inicial. Espero que todos entendam que o trabalho continua. Amanhã mesmo estaremos observando, como hoje, estaremos observando jogos ao longo das competições. Esses nomes, eles podem alternar ao longo do tempo. Nós temos uma pré-lista inicial, que ela pode aumentar ao mesmo tempo alguns nomes saírem em determinados momentos. Mas o importante é que todos estarão sendo monitorados, todos estarão sendo observados. Eu acho que essa é uma obrigação de todos nós, e essa responsabilidade não fugiremos nunca. Por isso que não foi fácil a elaboração de uma lista. Temos que pensar em muitos aspectos, em muitos detalhes, além do principal, um encaixe tático de todos esses nomes, que é o que nós vamos tentar fazê-lo nesse curto espaço que teremos. Boa tarde, Rodrigo. Meu xará, tudo bem? Bom, primeiro ponto. Eu acho que a CBF já se manifestou oficialmente. Esse é um assunto diretamente relacionado à diretoria de competições, o nosso competentíssimo diretor Júlio Avelar, mas eu só faço uma consideração, porque até muito pouco tempo atrás eu estava em clube. E a gente, quando está em clube, tem, por natureza, tem uma visão, muitas vezes até, obviamente, visando o benefício do clube, que é natural, é legítimo. Mas existe o ideal e o possível. Então, pelo que soube, eu até fiz o contato até antes de estar aqui. E sabedor, nós temos uma limitação absurda em relação a datas, porque já teve solicitação, todos aqui sabem como que é montado o calendário anual, com prioridade e datas para a FIFA, depois para a Comebol e depois para a CBF, para competições nacionais, né? Enfim. E está faltando dias no ano para contemplar tudo isso. A verdade é só essa. E com absoluta certeza de que tudo que foi e será possível ser feito, o nosso diretor de competições fará e fez. Agora, temos limitações que fogem até a condição da CBF, da diretoria de competições. A verdade é só essa. Mas eu não vejo isso como conflito. Absolutamente. A seleção, ela sempre vai ser a seleção brasileira, ela nunca foi conflitante nem a CBF, conflitante aos clubes e muito menos competições que ela mesma administra. Então, eu não vejo por esse lado, não podemos cair nesse discurso. É a minha visão. O Campeonato Brasileiro tem a sua importância e a seleção e a Copa América idem. Mas, enfim, vale ressaltar também, Rodrigo, que pouco tempo atrás, enquanto eu ainda estava no clube, a gente sempre reivindicou a parada do campeonato ou dos campeonatos durante as datas FIFA. Isso já ocorreu. Então, quer dizer, já avançamos e muito nesse sentido. Só que tem uma hora que, lamentavelmente, não sei se vocês sabem também, que o torneio intercontinental, que é assim chamado a partir desse ano, ele também cooptou uma data a mais do nosso calendário, que é lá em dezembro, porque, de forma impositiva, a FIFA direcionou, determinou que os clubes da Comebol vão ter que entrar numa fase anterior, numa fase prévia, que já não entram diretamente na semifinal e que lá o clube campeão da Champions já espera os demais clubes se enfrentarem e só vai participar da final. Enfim, então, por tudo isso que eu estou falando, volto ao princípio de dizer que existe o ideal e o possível e a diretoria de competições, às vezes, vai além do possível, mas, obviamente, que respeitamos como instituição o pleito dos clubes, mas, infelizmente, nesse caso, principalmente esse ano, não dá para atender na plenitude o desejo deles e isso foi devidamente explicado não só no posicionamento da CVF, como também na nota da diretoria de competições. O nosso trabalho será voltado a isso. Eu tenho uma confiança muito grande. Não penso a longo prazo porque aprendi assim no Brasil e vocês me fizeram ou me ensinaram dessa forma. Eu fui formado e forjado dentro de competições em que você tem que ganhar, senão o teu caminho está totalmente complicado, será complicado. Então, para mim, o campeonato é esse. Nós estaremos, daqui a pouco, numa final de Copa do Mundo e eu me programei para esse momento e podem ter certeza que nós vamos alcançar com trabalho, dedicação, entrega e uma mudança de comportamento de todos nós. Se isso não acontecer, naturalmente, ficará ainda mais difícil, mas podem ter certeza que não faltará trabalho e dedicação para que encontremos o nosso caminho novamente e o respeito de todos em relação a essa camisa, que não pode faltar nunca. É, cara, essa convocação do Ayrton Lucas, a gente fica feliz pelo jogador, mas pode atrapalhar muito o Flamengo porque tem também a convocação do Matias Vinha, né? E como tem a convocação do Vinha e o Ayrton Lucas é também lateral esquerdo, o Flamengo ficaria sem laterais esquerdos. Cara, essa Copa América aí pode prejudicar muito o Flamengo. O Flamengo que se reforçou na lateral esquerda vai ficar agora ferrado, né? Por causa de não paralisarem na data FIFA. Cara, é um absurdo. Também, a gente sabe que, cara, não é garantido também que o Uruguai e o Brasil vão longe. De repente não vão ser sete jogos, nove, com as duas da Copa do Brasil. Mas, ainda assim, é preocupante, né? Bem, vamos lá. É... Falar sobre a questão do Léo Ortiz, então, que o jogador, né? É... O jogador, então, tava nervoso, tava tenso, que nada acontecia. Preocupado, né? Porque isso afetava o lado profissional dele. Em contrapartida, o Bragantino também não queria perder o jogador pro jogo contra o Botafogo na pré-Libertadores. É... O Flamengo, então, fazendo de tudo pra conseguir agilizar isso. E o Bragantino falou, queremos nove milhões de euros e não queremos metas. O Flamengo veio com oito milhões e meio, um milhão e meio de metas. E, ainda assim, tinham que consultar o Rodolfo Landim e o Toches, do financeiro. Tinha que ter aprovação deles, né? Porque é uma situação que... É um valor muito alto. A gente tá falando de... Mais de quarenta milhões de reais. Quarenta e cinco milhões de reais. É muito dinheiro, né? A novela demorou. Eu sei disso, tá? Eu sei que o torcedor do Flamengo tava de saco cheio. Ficou chateado quando o Loredo e o André Hernan trouxeram o acerto. E acabou que... Depois não aconteceu. Acabou que depois não aconteceu. Ficou nesse lenga-lenga de novo. Essa situação toda aí envolvendo o Léo Ortiz. Aquela expectativa gigante, né? Ah, pô, será que vai contratar mesmo? Porque, porra, cravaram já... Eu falei, gente, olha só. Vai ser contratado. Eu levo fé nessa contratação. Infelizmente, o negócio que tava praticamente certo, o Bragantino recuou na questão dos parcelamentos e das metas. Pediu os dez milhões de euros. O Flamengo não chegava. O Loredo tava bem informado. O André Hernan estava bem informado também. A informação rolou pra todo mundo. Eu também recebi a informação que ele tava fechado. Só que as coisas acontecem. Negociação é isso. Enquanto não assinou. Agora mesmo. Pode ter reviravolta, paparazzo? Ainda não assinou. Ainda não assinou. Mas a gente tem aqui o GE já cravando acerto entre as partes. A gente tem agora... Hoje cedo o Denilson já cravou o que tá certo, que é do Flamengo. O Denilson show apresentador da Band. Também outro jornalista falando que ele nem treinou lá. Eu vou trazer aqui a informação do GE. Tá? E aí depois eu vou trazer as outras. Segundo o GE, Flamengo e Red Bull Bragantino se acertaram com relação a valores e na negociação pelo zagueiro Léo Ortiz. Dirigentes de ambos os clubes tiveram mais uma longa reunião que se encerrou por volta das três da manhã. Então o Denilson, vocês vão ver a informação do Denilson, vocês vão ver que vai bater com essa do GE. E também tudo que vocês estão vendo aqui vai bater com o que a gente trouxe ontem. Marcos Braz e Bruno Spindel representaram o Flamengo. Olha aí. O que a gente falou aqui? Ele não estava presente, o Léo Ortiz. Diego Serri representou o Clube Paulista. E Paulo Pitombeira, a gente falou que também estava presente, representando o atleta. Como o jornalista Júlio Miguel Neto trouxe anteriormente no Olho no Lance, nosso programa, o Flamengo pagará 8,5 milhões de euros pela transferência do zagueiro. O Flamengo também pagará 7 milhões de euros em duas parcelas e mais 1,5 milhão de euros por variáveis. Então somando aí um valor de 8,5 milhões de euros. No momento só há uma pendência, a definição que o Bragantino quer que o Léo Ortiz esteja à disposição de Pedro Caixinha para os confrontos contra o Botafogo pela pré-Libertadores. Há uma brecha no artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas do Futebol Brasileiro que permitiria a inscrição do jogador mesmo após o fim da janela de transferências. Então a gente sabe que a questão aí do Léo Ortiz, se ele jogasse contra o Botafogo como o Pedro Caixinha quer, como o Bragantino quer, ele não poderia ser inscrito no Flamengo. Só que há uma brecha que permite aí que ele seja inscrito então no Flamengo mesmo que ele jogue aí contra o Botafogo. Vamos passar todas as informações do Léo Ortiz. Todas as informações do Léo Ortiz contratado pelo Flamengo, que deve ser anunciado aí também a qualquer momento. Deve ser anunciado a qualquer momento. Vamos lá, peguei aqui para vocês. Eu quero começar falando do Tosa Fla, o amigo Tosa que tem o canal dele aqui no YouTube também. Como disse o Falso 9, Léo é peça-chave para esse esquema do Tite. Então, dito isso, o Marlon Gomes que ele retuitou, o que o Ortiz vai ser importante na saída de bola e no esquema do Tite não está escrito. Eleva muito o nível de jogo do time. E eu tinha falado no vídeo que ficou o áudio ruim, que a galera veio para cá, que ficou sem áudio, não é verdade? Eu tinha falado para vocês o seguinte, me lembra muito, o Léo Ortiz me lembra muito o Rodrigo Caio. Bate pênalti igual a ele, bem como ele. Sai jogando bem como ele. Tem tranquilidade para tomar atitude ali, como ele teve na frente do atacante do Águilas Douradas. Que ele faz um jogo de corpo, um drible de corpo com a bola ali. Se o cara pega aquela bola ali, o Bragantino era eliminado. Tem a frieza de um zagueiro que tira a bola em cima da linha. Tipo, bola para o mato que é jogo de campeonato também. Faz todas essas funções. Ele junta tudo num só. Do zagueiro sério ao zagueiro de muita categoria. E me lembra muito o nosso xerifão, o Rodrigo Caio. Não é o Fabrício Bruno, não. Foi o Rodrigo Caio. Me lembra muito o Rodrigo Caio, que teve uma grande passagem pelo Flamengo. Foi multicampeão pelo Flamengo. Que a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Mas o Léo Ortiz, eu acho que é um estilo de jogo muito, muito, muito parecido com o Rodrigo Caio. O Flamengo reinventa o Rodrigo Caio com a contratação do Léo Ortiz. Estou muito otimista com a chegada do Léo Ortiz. Bem, então vamos passar aqui outras informações. Olha só. O Eberson Martins fala, não treinou. O zagueiro Léo Ortiz não treinou com o elenco do Red Bull Bragantino nesta sexta-feira. O Massa Bruta alinha os detalhes finais da venda do zagueiro ao Flamengo. Então, isso lá, na imprensa paulista. Agora, o Denilson Show, ex-jogador do Flamengo. Confirmado, tio. Léo Ortiz é o novo zagueiro do Flamengo. A informação que eu tenho é que o clube carioca chegou a um acerto nesta madrugada. Ele já cravou certeza com o Bragantino e com o Léo. Já deve se apresentar no Rio na próxima semana. O Eberson Martins fala que ele nem treinou. Então, se ele não treinou, é porque ele não vai continuar jogando e não vai jogar pela Libertadores. Há uma brecha se ele jogar para ser apresentado depois no Flamengo e inscrito. Mas o Eberson Martins fala que ele não treinou com o elenco. O Denilson Show, apresentador da Band, fala que nesta madrugada fechou com o Bragantino e ele vai se apresentar ao Flamengo na próxima semana já. Então, não vai ter esse negócio de jogo da Libertadores, que o Globo Esporte cogitou. Mas que foi um desejo do Pedro Caixinha. O Denilson Show continua. Já está tudo certo entre o jogador e o Flamengo. Pode comemorar então, hein, nação. Comemora, nação. Tudo certo entre o Bragantino e o Flamengo. A partir de hoje, vão agilizar a parte burocrática do contrato e outros detalhes. Vão trocar as minutas de contrato e tudo mais. Léo não deve mais jogar pelo Bragantino. Ele volta a dizer o Denilson. O Léo tem sido um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Vem jogando muito. Olha aí, mais um. O Denilson falando isso, corroborando aí com a informação que eu falei, que pode ser convocado. Nada impede dele ser convocado. Olha, o Flavela Oficial colocou as mãos para o alto, que a novela acabou. É o fim da novela. Vale a pena ver de novo. Acabou. Não tem mais. Ela não tem mais. Não tem, não tem, não tem. Olha, o meu amigo Tosa. Obrigado, meu amigo. Ele vai ser peça-chave para o esquema que o Tite quer para o Flamengo. Pô, sensacional, meu irmão. Eu torço muito por isso. Vem que vem, Léo. Olha aí. O Tosa mandando. Cara, muita gente colocando foguinho, coraçãozinho. Muitos comentários desse tipo. Bem-vindo, Léo Ortiz. Nesse esquema do Tite, ele vai ser fundamental para sair jogando. O 0-1 mandou aí. Ele poderá jogar a Libertadores? Sim, senhor. Libertadores permite que você inscreva o jogador que vem de uma fase preliminar na fase de grupos. Se ele jogou a fase de grupos, você pode inscrever ele nas oitavas. É tranquilo. O Isaac Silva acabou mesmo, rapaz. Mas, olha, a minha informação é que chegou num acordo. Não foi assinado ainda. Os documentos ainda não foram trocados. Isso vai rolar a partir de hoje. E aí tem essa situação ainda que não definiu nem se ele joga contra o Botafogo ainda. Eu espero que... Eu torcia que jogasse. Quem aí é a favor de mim? Queria que ele eliminasse o Botafogo, conhecesse um pouco mais dessa rivalidade, elimina o Botafogo no dia seguinte, se apresenta no Flamengo. Quem é a favor do que eu falei? Deixa o Léo Ortiz jogar. Tem brecha pra ele ser inscrito depois. Tem brecha. Já foi falado no GE. Deixa jogar contra o Botafogo. Elimina o Fagulha. Elimina o Botafoguinho. Depois vem pro Mengão. O que vocês acham? Eu acho isso. Por mim, elimina o Botafogo e vem jogar no Mengão. A galera... A maioria aí, ó. Um só que botou eu não. Que bobagem, rapaz. É brincadeira. Futebol é isso. Tem gente falando aí também. Não, vem logo. Agora tem uns 30%, 40% que quer que ele venha logo. Ah, porque pode machucar. Pode machucar. É verdade. Pode machucar. Tá certo. Papa, você tá sabendo do atacante do Nova Iguaçu? Está interessando a Flamengo? Sim. Só pra finalizar aqui. Então, muita gente feliz aí com a chegada do Léo Ortiz, né? Que deve definir aí também nas próximas horas e o negócio aí, o contrato sendo preparado. Bem, vamos lá. É, mas tem uma brecha. Fecha dia 7. Mas há uma brecha aí. Eu explico. Eu vou ler aqui a matéria do GE. Tá? Olha só. Confira o que tá expresso no artigo 33, tá? Do regulamento. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive de empréstimo, com o clube anterior ou sessão temporária ocorrida entre os dias 1 do 4 e 19 do 4, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída até o dia 19 do 4. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024. Beleza? Então há uma brecha até o dia 19 pro Flamengo inscrever. Ele poderia jogar contra o Botafogo, tá? Saiu no GE, informação, eu não sabia dessa informação, mas é interessante. É uma brecha aí pro Léo Ortiz jogar contra o Botafogo e ainda assim ser apresentado depois no Flamengo, tá? Precisamos de um ponta-direito urgente.